Bomba, 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 galera, bomba, assi que fofo Vai vir um ATV tanque, deixa eu ver aqui, ó Caramba, essa totalização vai ser monstro, a segunda temporada está em pleno andamento Nessa equipe já está trabalhando no conteúdo da terceira temporada Na sessão Underdevelop De hoje apresentamos o transporte que será seu companheiro confiável nas viagens para os novos territórios perigosos na terceira temporada Para manter-se atualizado, fique atento durante a segunda temporada, estaremos dizendo o que esperar na temporada 3 É o tanque ATV, tanque ATV Tchau